Olha, a crise econômica, agravada pela pandemia de coronavírus, tem levado muita gente a atrasar as prestações da casa própria. A Caixa Econômica Federal anunciou um programa de negociação de dívidas e suspendeu temporariamente os leilões. Mas bancos particulares não estão flexibilizando. O setor prevê que muitos mutuários percam os imóveis nos próximos meses se não negociarem com as instituições. Agora, os bancos privados, em 2019, eles ganharam quase 180 bilhões de reais de lucro. Foi o maior lucro no ano passado do que lá em 94. Olha só para você ver, 180 bilhões de reais foi o que os bancos no Brasil, os bancos particulares, lucraram. Agora é hora, sim, deles mostrarem diferente, que podem ajudar, porque são os que mais ganham no Brasil. Vamos lá. Antes da pandemia, Flávio teve problemas para pagar o financiamento de um imóvel e atrasou duas parcelas. Ficou praticamente insustentável o pagamento dessas prestações junto à Caixa. Eu sou empresário e eu trabalho com recebimento de terceiros também. Se eu paro de receber, eu não tenho como efetuar o pagamento. O empresário buscou junto ao Banco Público a suspensão dos pagamentos. Assim que o presidente da Caixa fez o pronunciamento, eu gravei esse pronunciamento e falei assim, bom, eu tenho direito. E logo, no dia seguinte, eu entrei em contato com a Caixa, inclusive era por telefone. Eu aguardei e veio uma resposta. A resposta foi negativa. A negativa foi de que eu estava com um processo contra a Caixa, e então eu não teria direito a este benefício. Eu me assustei. Tive quase que certeza que era um direito adquirido a todos os mutuários, independente se estavam atrasados, se estavam na justiça ou se acontecesse alguma coisa. Depois de muita insistência para conseguir um acordo, Flávio agora tenta fazer a portabilidade da dívida e mudar de banco. Eu entrei em contato com esse banco. Nós fizemos uma simulação. Diminuiu o número de meses. Os juros caíram pela metade. A prestação caiu tipo R$ 2 mil. Só que a Caixa, já de antemão, já me disse que a portabilidade não será aceita pela Caixa, porque existe um processo meu contra a Caixa. O aumento no desemprego, a queda na renda e a redução no consumo provocaram um cenário alarmante. Para quem tem despesas fixas, como financiamento de imóveis, a preocupação é não atrasar as parcelas. Por isso, os especialistas afirmam que quem está com dificuldade deve procurar ajuda, antes que a dívida aumente. Alguns bancos criaram aplicativos só para isso. O Banco A tem o aplicativo de conta normal e tem o aplicativo da habitação. Entra no aplicativo da habitação, preenche os dados ali, aí você pede a pausa, já gera um protocolo naquele momento e o banco entra em contato por e-mail, por WhatsApp, por SMS ou por telefone, confirmando a nossa suspensão. De acordo com o presidente da Associação dos Mutuários de Minas Gerais, a previsão é de que a inadimplência dos financiamentos imobiliários aumente, mas ainda não é possível determinar o tamanho da crise no setor. Eu acredito que o sinal da crise vai começar agora, porque a gente sempre vence um mês para trás. O mês de abril veio contemplado de meia crise, porque, na verdade, o sistema começou a mudar as regras, a fechar empresas, a dispensar funcionários no meio de março. Então, abril a gente teve meia crise, agora maio não, porque o mês de abril praticamente ninguém trabalhou. Existem decretos muito rígidos proibindo a abertura de empresas. Então, eu acredito que ainda tende, infelizmente, a piorar. No fim de abril, a Caixa Econômica Federal anunciou o programa de renegociação de dívidas para os mutuários da casa própria que estão inadimplentes. A medida vai beneficiar até 600 mil clientes que estão com as prestações atrasadas há mais de 90 dias. Multas e outras cobranças estão suspensas para quem aderir ao programa. A preocupação do devedor é essa. Poxa, eu já paguei dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, e vou perder meu imóvel, agora vai a leilão. Então, desiste esse alento, que estão com os leilões suspensos. Na prática, o três meses, que é aquele fator limiar, para iniciar a execução, ele não está sendo aplicado. O uso do saldo da conta do FGTS para quitar prestações vencidas também foi autorizado. Outra opção é a suspensão das prestações por até três meses. Por quê? O banco tem o critério dele, no tempo de espera, que ele manda a dívida para o cartório posteriormente para o leilão. Então, o que a gente aconselha? Vai ao banco, tenta negociar, porque a maioria dos bancos, eles aceitam você ir lá negociar, jogar aquela dívida, aquela parcela que está na verde, para o final do seu ensino. O banco perde aquela parcela, a sua parcela mensalmente, ela deve aumentar um pouquinho, mas é melhor do que você perder o imóvel. Segundo o especialista em leilão de imóveis, a melhor alternativa para quem está com dificuldade de honrar os compromissos é procurar um acordo o mais rápido possível. Mas os bancos privados, eles não deram esse fôlego, né? Eles não aceitaram, não aceitaram essa, vamos dizer, essa suspensão desse período. Então, a gente vai ter uma inadimplência muito grande de contratos privados, de bancos privados, em relação a esses contratos habitacionais, né? A Caixa ainda deu esse fôlego de três meses, mas os bancos privados não abrigam a mão dessa questão de suspensão. Agora...